E aí, por favor do nosso canal, eu me chamo o tio Michael. Eu me chamo Suelen. E vamos hoje a mais uma compra de mercado, beijão. Hoje a gente vai falar de mais uma compra de mercado no... Pingo doce, vai ganhar. Vou ir um pouquinho, aqui enviando, a gente ainda não tinha ido no Pingo Doce pra fazer compras. Foi a primeira vez e eu mostrei, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E a gente faz questão de mostrar toda a variedade possível pra que você possa comparar, já ter uma ideia. A gente vai dar um feedback dos produtos que a gente gosta mais. Mas teve vídeo quatro dias atrás do Intermachê, a gente tem feito muito vídeo no Mercadona, no Continente. Depois vamos ao mini preço, né, beijão? Tem vídeo também. A gente vai sempre mostrando o que a gente mais gosta de cada um, pra que você já vá comparando aí. Você que de repente tá pensando em vir pra cá, ou você que já tá aqui, a gente passa o nosso feedback. O pessoal gosta pra caramba. E vamos mostrar essas compras agora. Na reeducação alimentar, tem muita fruta ali atrás do mozão, tem fruta pra caramba. E já comemorando, baixando os 110, né, beijão? Uhul, baixamos os 110. Tá quase, vamos daqui a pouco os dois dias. Tá pertinho, beijão. Tá pertinho, muito perto. Daqui a pouco a gente baixa aí. E pronto, vamos compartilhar com você aí, pra saber o valor. Você já sabe, no final do vídeo a gente conta de tudo. Teve até um anti-aguarda, né, beijão? Que nos fez poupar 30 euros aí na hora do caixa lá. Foi verdade. Mas a gente conta essa história no final do vídeo. Vê as compras aí, que no final a gente conversa. Mas é tudo que é lindo. Já começa a gente naquele super live. E se você não, povo lindo, meu filho, seja bem-vindo. A família tem vídeo todo dia, beijão. Pois é, 17, 2 de Brasil, 21 e 2, aqui em Portugal. É, meu filho, vir trabalhar com o drone debaixo d'água, andando, tudo, conhecendo a cidade, viajando, mostrando o meu corpo. É vir família montando piscina, brincando, tem tudo pra você. Essa é portuguesa. Todo dia, filho. Todo dia. Agora chama, vem cá, vem cá. Vem cá, minha tia. Bom, e aqui tem o ovo, um em 49, o coentro, um euro, ele vem assim, esse moezinho, acho bem legal. A água, cada água dessas 60 cêntimos, eu comprei duas. 1,98 quilos do brócolis, eu comprei um também. O limão tava 1,19 quilos, eu comprei vários. Aqui se chama lima, tá? Só pra vocês saberem. A laranja tava 1,19, esse pacote gigante, com 1 quilo de laranja. Tem aqui algumas informações sobre ela. 1,29, meio quilo de morangos. Primavera é bom que tem promoção de morangos. Sempre tem. Paguei 1,19 e 1 quilo de tomate, tá? Normalmente eu compro o pequenininho, dessa vez eu comprei o maior. Paguei 1,9 e 1,5 quilo de cenoura. Tava com promoção 1 quilo mais 500 grátis. Eu aproveitei a promoção, porque cenoura aqui em casa a gente come todo dia. 3 quilos de batata, foi 2,19 esse pacote de batata. E aqui, ó, tava em promoção, tava por 2,19 o quilo também da manga. E aí eu comprei umas manguinhas pra fazer suco. E você que tá no Brasil, valoriza sua manga, porque aqui é caro e não tem nem de longe o mesmo gosto, né, Bê? Pois é, e pra suco hoje o que eu achei foi só limão, laranja e manga, né? Eu já comprei abacaxi e também faço suco de abacaxi. A gente tá optando de fazer sempre o sumo, né, o suco diretamente da fruta. Porque essa coisa de comprar suco em caixa, a gente não se adaptou, não gostamos. O camarão tava de R$9,99 por R$6,99, então eu paguei R$3,91 nesse pacote de camarão, tá? Com mais de meio quilo. Lá no Pingo Doce o que eu gosto é porque tem essas linguiças que são linguiças argentinas. E ela tava por R$4,99 o quilo, eu paguei R$2,19 por 6 unidades. R$6,49 o quilo do bife, tá? O bife redondo, que é o que eu compro pra grelhar. R$6,88 eu paguei nesse pacote. Aproveitei e também comprei carne moída R$3,79, só que tava por R$2,99 esse pacote, tá? Então eu gosto bastante dessa Angus. Angus, é sempre uma carne selecionada e eu gosto bastante. Aqui, ó, atrás tem o pimentão doce, esse aqui que é o nosso colorau, eu paguei R$0,50 em dois pacotinhos. E oréganos, né? E esse aqui eu paguei R$0,69. Atrás a gente tem o café, esse café doce gusto, ele custa R$5,79, só que tava por R$4,29. Então eu comprei, vim 16 cápsulas, ele é um longo, intenso e é um mozão que gosta. R$0,68 nessa polpa de tomate temperada com cebola e alho. R$0,52 nessa massa de pimentão, tá? Que também é pra dar cor. E esse aqui é uma coisa que eu gosto bastante lá do pingo doce, é as natas culinárias deles, ou creme de leite light, que custa R$0,42. Logo atrás tem os danoninhos da minha filha. Natália adora esse danoninho pra levar. E ele tava hoje em promoção por R$1,19, essa caixinha com R$4. E embaixo tava R$1,09, esses R$6. Eu só compro quando tá em promoção, porque danoninho, você sabe que tá um pouquinho caro, eu preferi a marca do mercado. Feijão preto custa R$0,56. Meio quilo de feijão preto, ele era R$0,99, só que R$0,56. Aqui tem um macarrão, um espaguete integral. Esse daqui tava R$0,80, tava por R$0,65. Aqui do lado, ó, tem o queijo, esse daí é R$1,09, e ele vem o queijo mozzarela já todo soltinho. Eu gosto muito pra grelhar, colocar em cima pra fazer aquele borbulhadinho gostoso no forno. Atrás tem o creme vegetal, a nossa manteiga, R$1,09, em promoção. Milho, esse milho aqui R$1,27, três milhos. E atrás o leite gresso, meio gordo, esse daqui tava R$0,45 na promoção, cada unidade. Em cima, tava por R$0,69 na promoção o suquinho de frutos vermelhos da minha filha. Comprei também pra provar, esse biscoitinho aqui, ele é R$1,69 e ele é com iogurte e frutos vermelhos. Ele é feito com aveia, tá, gente? Pra quem gosta aí, quem tá com a reeducação alimentar, eu gostei bastante da tabela nutricional dele. E embaixo, pra Natália levar pra o lanche, tem 12 pacotinhas com 4 bolachas marias e ele foi R$1,19. Pra quem acompanha... Ah, tem o pãozinho de morango. Esse aqui Natália comeu às vezes no lanche e eu comprei porque tava R$1,19 também. Pra quem acompanha, gente, sabe que Lívia tem um bloqueio do canal Acrimal e que de vez em quando fica saindo uma secreçãozinha do olho dela. E por isso a gente tem que comprar certas coisas com frequência, como é o caso do soro e das compresses suaves. Hoje tava em promoção, então eu me fiz a compressa suave, tava por R$0,95. E o soro, esse daqui, olha, ele é R$2,19, vem R$0,30, só que ele estava por R$1,59, por isso que eu comprei três caixinhas, tá? Aqui do lado eu também comprei o creme muda fralda dela, que custa R$2,59 dessa marca aqui, que é o cremezinho pra assadura. Comprei um Rexona pra mim, esse daqui que eu vou testar se eu me dou com ele. Ele foi R$1,19 e aqui embaixo, já que ela, minha bebezinha agora tem dois dentinhos, vamos com escovinha de dentes. Essa escovinha aqui custou R$0,99, da marca mesmo do Pingo Doce e também a pastinha que custou R$1,09, também da marca do Pingo Doce, tá? Isso aqui eu sempre quis ter, só que ele custa muito caro, ele custa R$7,99 e hoje estava por R$2,99, tá? Ele, você deixa na casa de banho e quando alguém passa ele solta um aroma, aí deixa tudo cheiroso na casa de banho. Comprei também uma recarga pra minha estragona, porque a recarga que tem agora já está muito usada, essa aqui custou R$0,59. Essa dica aqui é a dica que eu acho que todo mundo aqui em Portugal deve saber, é o Remove Bolores. É a melhor coisa do mundo pra se você tem bolô na sua casa. A gente, às vezes, aparece um pouquinho de bolô na janela, não sei se vai dar pra ver. Ah, esses pontinhos aqui que acontece, tá vendo? Esse pretinho que tá aparecendo, como a janela, aqui principalmente nessa janela, tem a umidade que às vezes sai daqui, e também da lavagem da louça, então às vezes aparece aí na janela. Isso aqui é perfeito, você aplica, deixa lá no processo de estragar e o bolô some. Então, eu realmente recomendo. Estava em promoção hoje por R$1,99. R$1,99 também foi esse espremedor de suco de laranja e limão. Perfeito. Porque a gente tava realmente precisando e eu também tava precisando de um local pra colocar o suco quando eu fazia. Então, ficou perfeito por R$1,99. E eu esqueci as toalhitas de dizer, essas toalhitas aqui, elas são as más caras, as dodosas são as más caras. E hoje tá em promoção por R$3,99, quatro toalhitas. Aqui do lado, mozão, tem a comidinha da gata. Eu comprei essa daqui por R$2,99. Essa daqui é de frango com arroz. Eu espero que ela goste, ela nunca provou dessa daí. E vamos agora testar. É uma prêmio, né? Essa é uma prêmio, tá? A areinha dela é... Essa aqui custa R$8,99, dura o mês inteiro. E tava por R$3,99. Então, eu comprei. Paninhos multi-usos, vem seis unidades. Tava por R$0,79. E pra acabar as compras, eu comprei também esse shampoo aqui da L'Oreal. Vou testar porque ele fala que limpa como um shampoo, mas que hidrata como uma máscara. Vamos ver se meu cabelo vai se dar com ele. E comprei também uma máscara da 3C6, que é a minha favorita. Bom, e eu tava no caixa, né? Pra passar. E toda essa compra tinha dado R$149,79. E a senhora do caixa perguntou, você tem um cartão Pingo Doce? E eu ainda não tinha, porque foi a primeira vez que a gente foi lá realmente fazer compras, né? E aí eu falei, não, não tem. Ela fez, ah, que pena. Porque se você tivesse o cartão, você ia pagar... Você ia ter um desconto a mais e você ia pagar menos. Aí eu fiquei triste, né? Aí o senhor que tava atrás de mim, ele tava com duas coisinhas no caixa, falou assim, não, eu tenho meu cartão, pode passar na compra dela. Aí ele foi lá, passou o cartão na minha compra. Aí o que que acontece? Eu paguei por isso 115 euros e 22 cêntimos. Então eu poupei, ó, 34 euros e 57 cêntimos. E o senhor, por sua vez, ganhou 10 euros de vale pra o combustível. Porque quem comprou essas mãos de 50 euros, ganhava 10 euros de vale. Mas eu fiquei muito feliz porque eu poupei 34, né? Pois é. Então eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo. Agradeci demais ao senhor e ao senhor lá, feliz, que ganhou 10 euros. Todo mundo feliz, né, Bezão? Quem faz o bem, o bem já era o bem, né, Bezão? Pois é, ele ganhou 10 euros e eu poupei 34. Tá todo mundo feliz, ele ficou muito bem e eu também. E esse cartão, Bezão, é de graça. Não é cartão de crédito, né? Isso é bom explicar. É, não é um cartão de crédito. É um cartão fidelidade, tipo da loja. Você pega o cartãozinho. Sempre que você vai lá, você passa o cartão. E esse cartão dá algumas vantagens, tipo desconto a mais em alguns produtos. Você consegue ter crédito no BP, que é o posto aliado ao Pingo Doce de abastecimento de combustível. Consegue ter algumas outras promoções, tipo em compras acima de 50 euros, poupe 10 com o cartão. E eles sempre fazem essas promoções, né? Tanto o Continente quanto o Pingo Doce, a gente sempre lá em Braga usava essas promoções. Aqui em Viana, eu ainda não tinha ido no Pingo Doce e como fazia mais de dois anos que eu não fazia compra no Pingo Doce, então, assim, eu não tinha mais o cartão. Mas eu peguei o cartão dessa vez e vou fazer o cartão, vou fazer a inscrição no site deles, que ele dá bem direitinho lá. E o nosso feedback, de passagem, gostamos muito, né, Bezão, no Pingo Doce em Viana? Gostamos muito. Em Braga, eu achava muito cheio, porque o Pingo Doce era no shopping, mas aqui em Viana o Pingo Doce é grande também. E, assim, bem tranquilo, bem... Não tava vazio, vazio, mas, assim, bem tranquilo, os corredores largos, dá pra andar de boa com o seu carrinho, que você não vai esbarrar em ninguém. E eu realmente gostei muito disso. E só explicando que a gente ia no do shopping, né? Tem várias outras opções. Pois é, a gente ia no maior, que era o do shopping, mas sempre tava muito cheio, por isso a gente acabou trocando pro Continente, que eu achava os corredores mais espaçados. Pois é. É, aqui em Viana a gente gosta muito do Mercadona e também do Continente, que fica quase do lado do Pingo Doce. É, mas hoje eu experimentei o Pingo Doce e realmente gostei muito. Pois é. O único problema do Pingo Doce é porque eles vendem também coisa pra casa, sabe? Aí eu já queria trazer um triturador de alho, eu já queria trazer uns espátulas, eu queria trazer uns pratos. Aí, assim, é difícil, porque você vai lá e você tem coisa pra casa e você quer trazer tudo. Mas resiste, Bezão, tem promoções de 30%, 40%, 50%, mas se não comprar, o desconto é de 100%, Bezão. É verdade, Bezão. Então a gente aproveitou o cupom desconto de 100% hoje, parabéns, Bezão. Obrigada. Então nunca deixe de sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito, Bezão. E vem pra cá fazer parte dessa família que tem vídeo todo santo dia, 17h02 no Brasil, 21h02 aqui em Portugal. Então eu vou te dublar e você fala agora. Então este foi o capítulo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia, até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal, convido todos os dias, Portugal Diário.